Convido o senhor Bruno Buareto, ex-prefeito da cidade de Macuco. Convido o senhor Beto Verbicário, ex-prefeito da cidade de Santa Maria Madalena. Convido o senhor Nemézio Guzupi, analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. A CIDADE NO BRASIL Ouvindo e pirancas marges plácidas, um povo herói do grado returbante. E o sol da liberdade, raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu melhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria mágica, na capa e salve o sol. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. De amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, em sonho límpido. A imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza. És belo, és forte, pávido, colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Pátria amada, Brasil. Eternamente ver-se esplêndido. Ao som do mar e à luz do céu profundo. O curas, ó Brasil, farão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida. Teus sonhos, lindos, campos, tem mais flores. Nossos bosques, tem mais vida. Nossa vida, no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, toda graça, salve e sal. Brasil, que amor eterno seja símbolo. Olá, barulho, os tetas estrelado. Vem de comer de ouro desta flâmula. Paz, no futuro e glória, no passado. Mas, servis da justiça, clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém de agora. A própria morte terá dourada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil. A pátria amada, Brasil. O Brasil, ó pátria amada, Brasil. O Brasil, ó pátria amada, Brasil. Eu fico muito feliz quando a gente tem a possibilidade de ver pessoas que talvez ainda não tinham conhecido a alerja, a casa do povo. Eu entendo que o poder mais importante da democracia é o legislativo, porque nós representamos o anseio popular. Então, eu fico muito feliz e quero registrar nominalmente. O senhor Welton Cipriano, marido da homenageada. Pedro Henrique Torres, filho da homenageada. Maria Eduarda Torres, filho da homenageada. Felipe Torres de Oliveira, irmão da homenageada. Welton Santos Aguiar, amigo da homenageada. Felipe dos Santos, amigo da homenageada. Paulo Sérgio Coutinho, amigo da homenageada. Que coisa boa ter tanto amigo assim, doutora. Que bom, não é? Roberto Marques, amigo da homenageada. Ah, então. Isso aí. Que bacana. Que bom. É muito bom quando o judiciário é humanizado, não é, doutora? Nós temos que humanizar esse país mais, se colocar no lugar do próximo. Devemos colocar em prática o que aprendemos com o senhor Jesus, de ter compaixão. Compaixão é você se colocar no lugar da pessoa. Isso é muito bom. Sinal que a senhora faz muito bem assim. Parabéns. Orlando Poncho, amigo da homenageada. Marcelo Freiman, coronel Marcelo Freiman. Hariman Araújo, advogado e amigo, colega advogado, seja bem-vindo. Dulcinea da Flonferro Carnota, amiga da homenageada. Matheus Pietrani Temperini, amigo da homenageada. Como diz o Milton Nascimento, secretário da senhora. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, como diz o poeta que fez o último show semana passada lá em Belo Horizonte. Milton Nascimento. Everaldo Alves, também amigo da homenageada. Procurador da Câmara. Seja bem-vindo. Paulo Ferreira Leite, também. Alcineu da Flonferro. Leila Pires de Campos Ferro. Nayane Couto. Marco Antônio Barcelo Júnior. Camila Maia. Mariana Coimbra. Todos amigos e muitos colaboradores da senhora. Ciro da Silva Pereira Neto. Alain Beltrão. Bianca Freixo. Raquel Bejar. Bernardo Barreira. Ariane Lanes. Cassiano Conde. Doutor Cleverson Neves. Convidado. Isso, do doutor Cleverson. Aprendo muito com o doutor Cleverson. Cadê ele? Está lá no cantinho. Ele, com esse jeitinho dele, assim, de mineiro, sabe, doutor? Ele sempre faz assim. É um grande amigo, um grande irmão que a vida me deu. Laís Moraes. Paula Azeredo. Alessandra Quirino. Bruno Seixete. Dayana Pietrani. Advogada, colega. Advogada lá do meu filho. Que bom. Matheus Salomão, assessor de comunicação da Merge. Saulo Pietrani. Advogado também, de São Sebastião do Alto. Sejam bem-vindos. Israel Antônio da Silva. Rosilene Nascimento. Doutor Fabiano Sampaio, esse amigo de longa data também. Seja bem-vindo. Procurador de São Sebastião do Alto. Priscila Tardem. Vanessa Abib. E Graça Borges. Esquecemos de alguém? Muito bom. Bom, eu vou falar um pouquinho do meu sentimento em relação a esse momento de poder estar entregando essa maior honraria do Estado do Rio à doutora Beatriz. E vou ler um pouco aqui do muito que é a vida dela e do muito que ela já fez. e depois eu quero tecer um comentário que me estimulou muito a fazer essa escolha pela medalha. Doutora Beatriz Torres de Oliveira, natural do Rio de Janeiro, ingressou na magistratura em junho de 2006 no cargo de juiz substituto, promovida a juíza de direito em dezembro do mesmo ano, quando se tornou juíza titular da comarca de Cordeiro e Macuco, onde permaneceu no exercício até junho de 2008, quando assumiu também como juíza titular na comarca de São Sebastião do Alto, onde permanece até a presente data. A excelentíssima doutora Beatriz Torres de Oliveira ainda acumula o cargo de juíza da comarca de Santa Maria Madalena desde 2013 até a presente data. Juíza eleitoral nas zonas eleitorais, nos municípios de Cordeiro, Macuco, São Sebastião do Alto e Santa Maria Madalena. A excelentíssima doutora Beatriz teve atuação fundamental e incessante junto à justiça itinerante, montada no momento de crise, por ocasião da tragédia natural que assolou o município de Nova Friburgo no ano de 2011, solicitando junto à presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, auxílio e esforço concentrados no município, sendo pioneira ao proferir decisão humanitária autorizando o imediato sepultamento de corpos, evitando maiores tantos da família já sofridas com a enchente. A doutora Beatriz atua também como professora da ESEJA, Escola de Administração Judiciária. Por todo esse trabalho, ao longo de sua carreira, recebeu diversas honrarias e elogios, tais como título de cidadã cordeirense, título de cidadã macuquense, título de cidadã madalenense. Recebeu elogio da Câmara Municipal de Macuco e da Prefeitura Municipal de Macuco por sua atuação incansável frente à justiça itinerante no município de Macuco. Elogio do excelentíssimo senhor desembargador José Carlos Schmidt Murta Ribeiro, à época presidente do Tribunal de Justiça do Estado, pela atuação na Semana Nacional de Conciliação. Elogio da excelentíssima senhora desembargadora Cristina Tereza Gaúlia, coordenadora dos projetos especiais da presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e atual diretora-geral da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, por sua atuação à justiça itinerante no município de Macuco. Elogio do excelentíssimo senhor desembargador Manuel Alberto Rebello dos Santos, à época presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por ter cumprido as metas do CNJ. Elogio do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, por intermédio do seu presidente à época, pela atuação incessante e pelos trabalhos por ocasião da tragédia natural que se abateu sobre o município de Nova Friburgo em 11 de janeiro de 2011, por todo exposto à homenageada e merecedora da presente honraria. Doutora, de toda essa sua carreira brilhante como profissional, tendo grande experiência já, um fato me chamou muita atenção quando, da tragédia socioambiental da região serrana, e eu estava como secretário de Serviço Público de Nova Friburgo, mais de 600 friburguenses morreram, nós pegamos o ginásio do Celso Pessan e transformamos-nos em ML, e foi um momento de guerra, realmente, que a Nova Friburgo e Teresópolis e Petrópolis, mas, com certeza, a Nova Friburgo sofreu muito mais aquele acidente socioambiental. E eu me lembro que, primeiro, chegavam os caminhões do hospital com os feridos, e depois chegavam os caminhões com os corpos das pessoas que haviam perdido a vida. E eu, como, então, secretário de Serviço Público, coube à minha secretaria fazer a limpeza todos os dias lá no ginásio Celso Pessan, que foi transformado no IML. E a nossa geração jamais vai esquecer aquilo que passamos. A nossa geração ficou marcada por esse acidente socioambiental. Por que eu chamo de socioambiental? Porque eu defendo que sempre teve a ação do homem, de uma forma ou de outra. A gente tem que aprender a respeitar a natureza, respeitar, realmente, a criação que Deus nos deu. E eu me lembro que, da terça-feira pela manhã, eu só voltei para casa na sexta-feira à noite, porque foi um momento de guerra. E, para mim, é muito gratificante ler aqui um pouco da sua história a sua atuação efetiva também. Nós sabemos a dificuldade que se abateu naquela cidade, sem água, sem luz, sem telefone, movimentos de guerra, realmente. Que bom que o Poder Judiciário, um poder muito importante, principalmente naquele momento, daquelas discussões entre o Ministério Público, a Defensoria, vamos derrubar todas as casas, o Ministério Público saiu marcando todas as casas. E o defensor, doutor Raimundo Cano, não sei se a senhora conhece, Sérgio, arruma um geólogo aí na prefeitura que eles querem derrubar as casas de todo mundo. Então, só quem viveu aquele momento pode entender. Muitos, infelizmente, pegaram os carros e foram para a região dos lagos com a família. E nós ficamos botando o pé na lama, literalmente. Então, eu quero te agradecer, em nome da população friburguense, em nome das pessoas, dos friburguenses, que perderam entes queridos, filhos, mães, pais, netos, avós, e tudo aquilo que eu pude presenciar naquele momento. Então, para mim, é motivo de muita satisfação, realmente, te contemplar com essa medalha, porque é disso que nós precisamos. Como eu falei anteriormente, eu fico, assim, muito decepcionado quando a gente vê, em qualquer poder, aí não vou só trazer para o poder judiciário, não, de pessoas que, quando assumem uma posição de destaque, se tornam insensíveis. Isso é muito ruim. Que bom que existem magistrados, como a senhora, que pensa realmente naquele sofrimento, naquele momento, onde não tinha local para enterrar as pessoas. tivemos que ir lá no trilha do céu, quase que eu fui preso pela polícia florestal, para poder abrir o trilha do céu, fazer as covas para enterrar as pessoas, e a senhora ajudou dentro de um cenário tão complicado. Então, eu não poderia deixar passar isso em branco, poderia ficar falando a noite toda, por tudo que eu vi e vivenciei, e reforçar ainda mais a importância do que eu acabei de ler aqui em relação à sua vida como profissional. Te agradeço, em nome da população friburguense. Pessoal, agora, nós iremos abrir aqui o microfone para todos que estão na mesa. Eu, como sou político e advogado, eu falo muito. Mas, para vocês, nós vamos delimitar o tempo. Eu brinco assim, jamais dê um microfone para um político sem falar o tempo que ele pode falar. Normalmente, aqui, a prática é em torno de cinco, dez minutos, mas eu quero que vocês se sintam em casa, porque, se nós estamos aqui, é porque a população nos colocou e exerceu a cidadania e escolheu os seus representantes. Então, se sintam como se estivessem em sua casa, que, na verdade, estamos em nossa casa. Vamos começar pelo senhor Beto Verbicário, o ex-prefeito de Santa Maria Madalena, na terra de Dersi Gonçalves. Quem não conhece Santa Maria Madalena? Vou fazer uma merchandising aqui. Você que é apaixonado lá, Beto. É uma cidade bucólica, linda, com a natureza preservada e com a magistrada que cuida dela muito bem também. Bem, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Fui pego de surpresa aqui, deputado. Isso aí não se faz falar depois de você, e ainda sem estar totalmente preparado, mas é com muita alegria, com muita satisfação que viemos aqui hoje em nome da nossa população de Santa Maria Madalena. E isso aqui está me permitindo, deputado, parabenizá-lo pela iniciativa desse importante reconhecimento à doutora Beatriz. E aqui as palavras, doutora, são palavras de agradecimento. São palavras de agradecimento em nome do povo de Santa Maria Madalena, que, desde 2013, a senhora desempenha um trabalho lá de muita responsabilidade. As relações institucionais, enquanto tivemos, não só na prefeitura, mas também como na Câmara de Vereadores, foi sempre de muita responsabilidade, de cobrança e de respeito. E isso aqui a gente pode estar celebrando de forma muito tranquila com amigos madalenenses que vejo aqui hoje, com muita satisfação e alegria, colegas aqui de profissão da senhora, amigos, familiares. Essa plateia, vamos dizer aqui, está seleta de pessoas importantes, amigas, e que, com muita satisfação, a gente faz parte desse momento importante na vida da senhora, que representa não mais do que todo o trabalho desempenhado de forma, principalmente, com preocupação com o social. Então, em nome de toda a nossa população de Santa Maria Madalena, eu venho aqui agradecer a essa que é cidadã madalenense, de forma, no papel, está lá, reconhecida, mas, de forma muito especial, a considero uma amiga, tenho um profundo respeito pela senhora, por todos os seus familiares, aos amigos serventores da justiça, que sempre também tiveram muito carinho, muito respeito, enquanto estivemos no poder, mas saibam que aqui também tem um madalenense que gosta, que trabalha, não só por Madalena, como o nosso prefeito, Bruno Boareto, por toda a região. Tenho certeza que também vai ser muito vitorioso aqui nessa casa, Bruno, que eu tenho certeza que vai chegar também. E, de forma muito satisfatória, só queria agradecer a todos essa oportunidade e dizer que, aqui, meio que emocionado ainda, já falei em muitos lugares, mas, estando aqui no meio de tanta gente bonita, boa e importante, esse momento eu vou levar com todo carinho, com toda certeza, para a minha vida. Muito obrigado a todos, que tenham aí um bom retorno para todos os seus lados. E, mais uma vez, doutora, parabéns, sucesso sempre. Valeu, deputado, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o ex-prefeito de Macuco, o senhor Bruno Boareto. Meu amigo, meu irmão. Boa tarde, meu deputado, Sérgio Lobac, é um prazer imenso estar aqui formando essa mesa e tendo a oportunidade, em uma sessão solene, tão linda, tão bacana e tão justa, estar podendo estrear aqui nos microfones da Alerj. Quem sabe aí, nosso Deus, permita que eu possa usar mais vezes esses microfones a partir do próximo ano, porque a gente buscou essa oportunidade de estar representando o povo do nosso Estado aqui e vamos chegar lá para fazer isso com muita honra e gratidão. Eu quero cumprimentar aqui a doutora Beatriz, grande homenageada da noite, doutora Cristiana, cumprimentando vocês duas, cumprimenta todas as autoridades presentes. Uma boa noite já especial para todos vocês aqui. e te parabenizar, Sérgio, por essa escolha. Você acertou em cheio. A doutora Beatriz, guardada as proporções e distâncias entre os poderes, desperta um sentimento de orgulho na nossa região, essa mesma oportunidade que o Bruno Boareto buscou ao renunciar, dois anos e nove meses, um mandato de prefeito da minha cidade, de Macuco, exatamente no intuito e no objetivo de buscar dias melhores para o povo do interior, para o povo daquela região. É exatamente isso que, dentro do judiciário, a doutora Beatriz sempre buscou fazer naquela região. Sem a menor sombra de dúvida, uma das regiões mais pobres do estado do Rio de Janeiro, mais carentes do estado do Rio de Janeiro, particularmente no município de Macuco. A gente ainda não possui nossa comarca, não temos ainda atribuição para termos uma comarca. e, enquanto passou por ali, a doutora Beatriz foi incansável, principalmente na justiça itinerante. Um ônibus com acomodação é muito difícil, não é, doutora? Mas a senhora estava ali, sempre ali, cumprindo o seu papel, levando dignidade, cidadania e, acima de tudo, acesso ao judiciário, ao povo da nossa cidade. Eu tive a oportunidade, como prefeito, de melhorar essa estrutura um pouco, mas, em tempos em que a gente vê as comarcas sendo reduzidas, as comarcas quase que sendo extintas, a todo ano, novas lutas, prefeitos, políticos, juntos as juízes, na luta por mantermos as comarcas à disposição do povo, ter uma juíza como a senhora na nossa região é muito importante, pela sua entrega, pela sua dedicação. E, como o Beto falou muito bem, o que a gente traz é gratidão por ainda termos no judiciário pessoas como a senhora, preocupada com a população, preocupada em dar esse acesso ao judiciário, volto a dizer, de dignidade às populações locais. Então, pode ter certeza que o fortalecimento do interior, o fortalecimento da nossa região serrana, centro-norte, com certeza será uma bandeira, como o Sérgio falou muito bem, aqui nessa casa, que é a casa do povo, legítima representatividade do povo, e é isso que a gente quer, e, com certeza, unindo o judiciário, legislativo e pessoas bem-intencionadas, a gente vai conseguir levar uma vida ainda melhor ao povo daquela região, um povo que é privilegiado por Deus, uma região com potencial enorme para o turismo, para a pecuária, para a agricultura e tantas outras frentes, e eu preciso de um olhar tão especial. Então, volto a reforçar aqui, ter uma juíza como a senhora, que passa por mais de uma comarca, conhece todos os problemas e todas as cidades, com uma palma da sua mão, não tem dúvida disso, cobra, exige, aperta quem está ali como gestor, mas, com certeza, buscando um equilíbrio e, acima de tudo, buscando oportunidade de igualdade para as pessoas. Então, muito importante o seu papel, que mais doutoras Beatriz surjam aí pelo Estado do Rio de Janeiro. Meus parabéns à senhora por esse momento tão especial e parabéns ao Sérgio aí, que proporcionou esse momento. Te confesso que, se não fosse com você e eu tivesse a oportunidade, ia ser comigo ano que vem. Mas você foi inteligente e justo, acima de tudo. Parabéns a todos vocês envolvidos. Boa noite a todos. Obrigado, Bruno. Registrar a presença da doutora Simone Bretas, juíza federal. Registrar a presença do doutor Marcelo Bretas, juiz federal. Quero agradecer a toda a minha assessoria. Tenho vários presentes aqui. Obrigado pela presença de vocês. Agradecer aos profissionais do cerimonial. Sem vocês seria muito difícil fazermos uma cerimônia tão bacana como essa. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Vocês são muito importantes em nossas vidas. Agora, conceder a palavra ao senhor Nemézio Gusso Pi, analista e judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Secretário da doutora Beatriz. Não domina a oratória como os anteriores, mas aqui estou por minha juíza. Boa noite. Cumprimento as autoridades que compõem a mesa, as demais autoridades presentes, os familiares e amigos da doutora Beatriz, como os servidores que puderam comparecer à cerimônia e ainda os advogados que vieram a prestigiar esse momento. Sou o Nemézio Gusso Pi, serventuário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com muito orgulho. Lotado no gabinete da juíza e direito titular da comarca São Sebastião do Alto, doutora Beatriz Torre de Oliveira, valendo ressaltar que ela está há nove anos à frente da comarca de Madalena, em exercício pela determinação do Tribunal de Justiça. Feitas essas considerações, agradeço a oportunidade de poder estar aqui para parabenizar a doutora Beatriz pelo recebimento da medalha Tiradentes, que veio coroar a sua brilhante atuação como juíza titular da comarca São Sebastião do Alto. Aproveito este momento para agradecer por ter sido convidado pela doutora Beatriz há 15 anos atrás para compor seu gabinete. Aprendi em todos esses anos e continuo aprendendo no dia a dia do ar do trabalho de uma juíza de comarca de juízo único. Sou testemunha de que a doutora Beatriz atua de forma coerente, presente, receptiva aos advogados, engrandecendo dessa forma a magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. No decorrer desses anos que estou com a doutora Beatriz, presenciei momentos difíceis em sua vida profissional e pessoal, mas nem por isso a doutora deixou de atuar e proferir decisões sempre embasadas na legalidade e observâncias aos entendimentos majoritários do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem como aos anseios legítimos dos seus jurisdicionados. Cabe ressaltar um aumento de atuação que me marcou muito, profundamente, a atuação da doutora na catástrofe climática ocorrida na região serrana do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2011. A doutora, sem medida e esforço, lá estava, desempenhando um papel relevante, diligenciando e atuando de decisões que iam ao encontro dos anseios de uma região brutalmente atingida. Encerro em meu nome e dos serventuários do gabinete da doutora Beatriz, Mateus, Priscila e Bianca, bem como dos servidores da comarca de São Sebastião do Alto e da comarca de Santa Maria Batalena, parabenizamos a doutora e desejamos igual sucesso nos desafios vindouros e que venham muitas outras honrarias. Muito bem, muito obrigado. Registrar a presença da minha filha Rebeca Gomes Lobac, minha coisa mais linda do mundo que Deus me deu. Te amo, meu amor. Vamos ouvir agora a doutora Cristiana Aparecida de Souza Santos, juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o senhor, o deputado Sérgio, e parabenizá-lo pela iniciativa da medalha, a doutora Beatriz. E, na sua pessoa, também gostaria de cumprimentar todos os integrantes do Parlamento do Estado do Rio de Janeiro e deixar registrado o meu enorme prazer que eu tenho de estar nessa casa, porque, como o senhor disse, os senhores representam a vontade do nosso povo e não tem nada mais importante que isso. Queria cumprimentar os ex-prefeitos aqui também, em nome dos senhores, cumprimentar os integrantes do Poder Executivo, cumprimentar todos os servidores dessa casa, os advogados aqui presentes, demais membros do Poder Judiciário que estão aqui, e dizer que falar sobre a Beatriz não é uma tarefa difícil, é uma tarefa muito fácil. Nós nos conhecemos há mais ou menos 20 anos, durante os estudos para a magistratura, e nos tornamos amigas, amigas de profissão, amigas de vida, e fico um pouco emocionada, vocês me desculpem, impossível não ficar, a medalha de Tiradentes representa a maior honraria desse Estado, e você é muito merecedora dela. Nós sabemos o quanto é difícil integrar o Poder Judiciário, ingressamos por meio do concurso público, e somos legitimados pelas nossas decisões, pelos fundamentos das nossas decisões, e você, Bia, representa uma justiça justa e humanizada, do que nós precisamos hoje mesmo, como o deputado mesmo falou. Nós, integrantes dos poderes, que representam a nossa nação, devemos ter mais humanidade, porque é disso que nós precisamos no momento. Parabéns a todos, parabéns mais uma vez ao deputado pela iniciativa. Bia, você é muito merecedora. Parabéns. Muito obrigado, doutora. Bom, agora é chegado o momento solene da entrega da medalha Tiradentes, a excelentíssima juíza Beatriz Torres de Oliveira, a mais alta honraria da Casa Legislativa. Vamos fazer embaixo ou aqui em cima? Embaixo? Obrigado. 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 Feita a entrega, agora eu passo a palavra à excelentíssima juíza Beatriz Torres de Oliveira. Ela vai falar dali? Por favor, vai lá na tribuna, doutora. Fique à vontade. Para a senhora não tem tempo limitado, não, tá? Fique à vontade. A senhora é a dona da festa. Excelentíssimo senhor deputado estadual Sérgio Lobac, na pessoa de quem cumprimento todas as demais autoridades aqui presentes, minha colega de concurso Cristiana, meus colegas de magistratura que estão aqui presentes, senhores serventuários da justiça que estão aqui, senhores advogados, procuradores do município, da Câmara de São Sebastião do Alto, senhoras e senhores, boa noite. A atitude de reconhecer e homenagear é, sem dúvida, um ato de profunda demonstração de consideração e afeto. Nada é mais gratificante na vida profissional de uma pessoa do que o reconhecimento. Não por vaidade de ser reconhecido, mas pela afirmação coletiva de que nossas ações e o nosso trabalho tiveram aprovação e serviram de alguma forma para trazer melhorias e transformações nas vidas das pessoas. Busquei a carreira da magistratura por um ideal. Jurei respeitar a Constituição, da República e as leis. Mas, principalmente, levar, através da sua aplicação, a justiça aos jurisdicionados. Afinal, essa é a função do juiz. Não é isso, Cristiana? E, desde que nela ingressei, há quase duas décadas, tenho procurado dar o máximo e o melhor daquilo que o exercício da minha função impõe. Talvez as coisas que eu fiz ou procurei fazer de melhor em todas as comarcas por onde passei, durante a minha trajetória, desde que ingressei na carreira da magistratura, nem sejam suficientes para a concessão dessa tão nobre e grandiosa honraria. Mas, se no entender dos membros dessa Casa de Leis assim se constituem, é mais um motivo a me fortalecer e me fazer sempre pensar no conceito de servir à coletividade, aos jurisdicionados, à carreira da magistratura, em quanto forças eu tiver. Nesse ponto, lembro minhas comarcas de Cordeiro Macuco, Santa Maria Madalena e São Sebastião do Alto. Cada uma ocupando lugar especial no meu coração. Aqui, eu peço licença para cumprimentar e agradecer a presença dos ex-prefeitos e ex-vereadores também, dos municípios de Macuco e Madalena, os quais já me agraciaram com o título de cidadã madalenense, macuquense, a quem eu, mais uma vez, deixo aqui registrado o carinho que eu tenho por aqueles municípios de Madalena, de Macuco, e também a minha querida e amada São Sebastião do Alto, onde estou já há mais de uma década, há 14 anos, exatamente. E aqui eu faço um parênteses também para nominar e agradecer a presença da minha querida amiga Dulcinea, seu irmão Alcineu, filhos daquela terra, cujo pai foi prefeito por cinco ou seis vezes, cinco ou seis mandatos? Cinco ou seis? Seis. Seis vezes daquele município e agradeço a presença deles, faço questão de registrar que eles estão aqui, doutora Dayana, doutor Saulo, procurador do município, doutor Fabiano, procurador da Câmara, doutor Everaldo, e outros tantos que aqui estão, da minha querida São Sebastião do Alto. Mas eu não posso deixar de lembrar da mais desafiadora tarefa que eu tive na minha carreira, naquele fatídico dia 11 de janeiro de 2011, quando a maior tragédia natural da história do nosso país assolou o município de Nova Friburgo e toda aquela região. Essa lembrança, as imagens que vi, o trabalho que eu lá desempenhei, estarão para sempre na minha memória. Cenas que nunca se apagarão. Eu espero, sinceramente, ter garantido dignidade àquelas pessoas, seja com o sepultamento breve daquelas que se foram, seja amenizando o sofrimento das famílias que perderam tudo. Para quem não sabe, como o deputado falou aqui, foi minha a primeira decisão para sepultar os corpos que impressionavam no chão daquele ginásio lotado de corpos. O deputado Sérgio se lembra bem, já falou aqui, Nemese, o meu secretário, que esteve ao meu lado o tempo todo naquele momento, certamente os dois, como eu, jamais esquecerão aquela tragédia. Foi tudo muito rápido, tudo feito muito às pressas. Nós quase não tínhamos tempo para pensar, não é, Sérgio? E Nemese, nós quase não tínhamos tempo para pensar. Nós víamos, como o Sérgio falou, os caminhões chegando, aqueles amontoados de corpos, aquele ginásio municipal, com os corpos lá pelo chão, e famílias inteiras que se foram, que não tinha ninguém para reconhecer um corpo, famílias destroçadas pela perda, famílias que não tinham perdido parentes, mas que perderam tudo que tinham de bens materiais. e tivemos a iniciativa de rapidamente colher digital material genético para poder fazer identificação futuramente, mas fazer tudo de uma forma breve para dar dignidade para aquelas famílias e para as pessoas que tinham perdido as vidas, para que elas fossem sepultadas. Cumpre-me por um dever de justiça usar dessa tribuna para externar minha gratidão ao deputado Sérgio Lubac por ter proposto essa homenagem que tanto me agradece. Saibam os senhores aqui presentes, a minha família sabe, mas quem não é da família e que ainda não sabe, como descendente do irmão mais jovem de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, receber essa medalha com o seu nome tem um significado ainda mais especial para mim. Sob o testemunho de todos os presentes, eu assumo aqui o compromisso de honrar essa medalha que me é conferida. Estou imensamente agradecida a Deus, recebendo essa honraria, da qual me sinto muito feliz, mas principalmente pelas lembranças e reflexões que fui levada a fazer na busca da minha trajetória de vida. Recebo essa homenagem com humildade, absolutamente consciente de que a conquista dela não é apenas fruto dos meus esforços, mas da conjugação de esforços de todos aqueles que têm acompanhado e contribuído com a minha vida familiar, profissional e social ao longo do tempo. Como caminhar e até onde caminhar depende não apenas do esforço e da vontade de cada um, mas, sobretudo, da ajuda daqueles que nos cercam, principalmente da troca de experiências propiciada pelos familiares, amigos e companheiros de trabalho mais próximos. Os primeiros responsáveis pela minha ascensão profissional e social foram, sem dúvida alguma, meus pais. Me criaram, me educaram, enfrentando dificuldades. Porém, apesar dos percalços, nunca deixaram de dar a mim e ao meu irmão, além do pão de cada dia, o amor e o carinho que toda criança precisa para se desenvolver de forma plena, ou seja, física, cultural, intelectual e espiritualmente. Conselhos foram muitos. E, quando os conselhos não resolviam, a energia da minha mãe entrava em ação. Por isso, eu quero dividir a sua homenagem com os verdadeiros responsáveis por essa premiação. primeiramente, a minha mãe, uma mulher de origem simples e humilde, que aprendeu que só poderia vencer na vida com muito estudo e aproveitou todas as oportunidades que apareceram em sua vida para isso. Ela me deu exemplo, me mostrou que, se ela, com tanta dificuldade, pôde, eu tinha a obrigação de conseguir. Sempre me mostrou o caminho correto a ser trilhado, incentivou todos os meus sonhos. Ela abriu mão de tudo e de qualquer coisa, mas não deixava faltar nada para mim e para o meu irmão. Obrigada, mãe. Não à toa você tem uma filha juíza e um filho médico. Meu pai, que igualmente sempre nos incentivou a estudar e a seguir o caminho da retidão. Pai, fica bom logo e uma pena o senhor não poder estar aqui. Sei que o senhor estaria orgulhoso. Quero dizer ao meu irmão que essa honraria também lhe pertence, já que vivenciou as mesmas dificuldades e batalhas que eu. Nós vencemos na vida e, seguindo o exemplo da nossa família, nos tornamos pessoas dignas e honradas. Quero agradecer meus tios e tias que, junto com minha mãe, cuidaram de mim, me ensinaram e me prepararam para a vida, sofrendo comigo nas minhas lutas e vibrando as minhas vitórias. Todos eles me mostraram que é uma família de verdade, cheia de amor e união. Agradeço aqueles que aqui não estão mais e deixaram um vazio que nunca será preenchido, mas que, com certeza, lá de cima estão vendo esse momento. Meus avós, meus tios e meus primos. Obrigada aos meus sogros pelo apoio em momentos tão difíceis pelos quais passamos juntos. Quero, por dever de reconhecimento e por uma profunda gratidão, dividir com os servidores do judiciário das comarcas por onde passei, em especial das comarcas de São Sebastião do Alto e Santa Maria Madalena, mas, principalmente, aos meus secretários e estagiárias, sem os quais seria impossível desenvolver meu trabalho com a rapidez, eficiência e qualidade que buscamos sempre. Como eu digo sempre, eu não vivo sem vocês. Peço que me permitam expressar minha profunda gratidão ao meu marido Wellington, companheiro de todas as horas, de todos os sonhos, esperanças, alegrias e também frustrações e dificuldades. Sofremos juntos em alguns momentos difíceis, em que envelhecemos uns 10 anos, mas foram maiores os momentos de alegria e felicidade ao seu lado. E, para finalizar, aos meus filhos, Pedro e Duda, cujas conquistas e momentos especiais, muitas vezes eu não pude estar presente por estar longe trabalhando. Uma mãe dizia sempre isso, mas cuja existência me impulsiona a sempre fazer o melhor e a ser o melhor exemplo para vocês. Perdoem-me, meus filhos, pelas ausências, mas saibam que vocês são a razão da minha existência. Com vocês, eu terei sempre ânimo renovado para seguir. tudo, absolutamente tudo, é por vocês e para vocês. Vocês são o maior amor da minha vida. Voltando agora, no fim, à fala inicial. Repito que como caminhar e até onde caminhar depende muito da ajuda de todos vocês. Desculpem se eu não pude nominar um a um todos os presentes. cada um, à sua maneira, é responsável por essa homenagem. Cris, minha amiga querida, obrigada pela companhia de estudo, por carregar às vezes a minha bolsa quando eu estava com aquele barrigão, os cafés que a gente tomou junto, as noites, as angústias que a gente partilhou. Obrigada por tudo, pela companhia. Pesada é a função de ser magistrado, de julgar seu semelhante, de decidir o destino de pessoas, de famílias e de comunidades. Sei, como magistrada, que estou à altura da missão que me foi confiada e vigilante para fazer cumprir a constituição que jurei defender. Me tornei juíza depois de muito estudo e dedicação e ei de honrar a toga que atualmente é em vergo. Ela é leve, porém pesa mais que o mundo quando vestida. Que Deus continue a me inspirar na tarefa a um só tempo, equânime e fascinante, digna e apaixonada e, acima de tudo, humana, de servir a todos e a cada um. Obrigada a todos. Agradeço a presença de cada um de vocês. Obrigada. Antes do término, eu vou passar para vocês como funciona uma medalha tiradentes. Você escolhe o agraciado, é feito um projeto, ele tramita pelas comissões da casa e depois vem para o plenário para a votação. O da doutora Beatriz, a votação foi unânime, doutora. Parabéns. Semana passada mesmo teve uma medalha que eu votei contra e alguns colegas também votaram contra, mas o da senhora, todos votaram a favor. Parabéns por tudo que a senhora tem feito e vai continuar fazendo. Bom, finalizando, eu gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito e admiração homenageada de hoje. Também não posso deixar de agradecer os profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse, a TV alerje, cerimonial, segurança, departamento médico, departamento de som, assessores do meu gabinete. Tenham todos uma boa noite. Declaro encerrada a sessão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto